São Paulo, 22 de novembro de 2016. Hoje a cidade amanheceu com o tempo nublado, em alguns pontos chegava a garoar. Hoje era mais um dia feio, nessa imensa selva de pedra. Era mais um dia de trabalho, mais um dia de olhar as notícias no celular antes de ir trabalhar. Foi então que esqueci de ver o tempo, de dar bom dia ao motorista do Uber, com os olhos grudados no meu Zenfone 5, com a notícia de mais uma tragédia. Mas não era mais uma tragédia, era a maior tragédia que o futebol já havia sofrido. O pouso da aeronave da companhia boliviana Lâmia, que levava os atletas da Chapecoense para disputar a partida válida pela final da Sul-Americana, estava previsto para as 21h33, horário de Medellín, meia-noite e 33h de Brasília. Porém, esse pouso nunca ocorreu. A aeronave, com matrícula CP2933, tinha 81 pessoas, sendo 72 passageiros, membros da Chape e jornalistas, e mais 9 tripulantes. O dia avançou, as notícias de algumas pessoas vivas davam a esperança de uma catástrofe um pouco menos pior. Hoje, com o avançar do dia, eu vi o quanto o brasileiro é único, deixou para trás a religião, o amor pelo time do coração e tornou-se um só, levantando a hashtag Força Chape. Com essa tag, nós do Boteco da Bola desejamos a todos os familiares dos acidentados força e as nossas condolências. Boteco da Bola, programa conhecido por levar o esporte de maneira alegre e divertida, preferimos deixar os membros em casa, fazendo com que cada um dos seus integrantes, dos seus inscritos, dos seus visualizadores, absorvessem essa notícia da sua maneira. Mais uma vez, desejamos a todos os familiares que Deus dê força a todos vocês e estaremos orando e rezando por vocês. Aguardo vocês semana que vem, às 19h ao vivo. Aguardo vocês semana que vem, às 19h ao vivo. E aí Vamos, vamos saber Vamos, vamos saber Vamos, vamos saber Vamos, vamos saber Amém.